O título é Jony 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 A carta apaça do compaço do meu som Ela briga apontada Quem lê e mostra esse jetra do que o papai Quero ver o seu surreal E daquele jeitinho só pra mim Elio é que Vog Конечно Reci sua vibridade E ela pega e não sai vi Sem estresse, sou eu liga, quero, não esquece Fala, não vai falar porque não te conhece A data que foi lá comigo Porque sabe que o nosso bote é jogo em vez Sabe, sabe que o nosso bote é jogo em vez Sabe que o nosso bote Todos lá vão ativar, querer ver o meu saco A gente toca o batido que a cama quer dançar Todos lá vão ativar, querer ver o meu saco A gente toca o batido que a cama quer dançar Vai, tamo correndo atrás de grana Suave na noite, como os malão bebendo Aquela ice, ela admira, tudo está e o som dela É ninguém na cama, diz que não quer nem a grana E nem a minha fama, fala que me ama Fala com as amigas que quer ser a minha dama Dama, virando um sonho, diz que eu tenho dó Ela fica enchendo esse S, 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 como eu sou Só Ha, ha Ela vem vestido no meu saco Vem vestido no meu saco Vem vestido no meu saco Na boi Todos lá vão ativar, ninguém toca o batido que a cama quer dançar Vai, tudo lá vão ativar, querer ver o meu saco O batido que a cama quer dançar Vai Só o be, jo, é assim, não vai No, v korador vai, isso já nem volve Hay